Eu tenho uma pessoa que se diz minha metade Mas o meu porto seguro não pode saber Uma sabe bem meu sentimento A outra falta ler meu pensamento Onde a felicidade mora e sorri pra mim Uma é a razão da minha vida A outra é a minha rosa preferida Assim eu vou amando e cultivando Cada uma em seu jardim Eu canto, eu choro Queria ter um olho pra me dividir Eu canto, eu choro Vou saber que uma delas dorme mal sem mim Eu tenho uma pessoa que se diz minha metade Mas o meu porto seguro não pode saber Uma sabe bem meu sentimento A outra falta ler meu pensamento Aonde a felicidade mora e sorri pra mim Uma é a razão da minha vida A outra é a minha rosa preferida Assim eu vou amando e cultivando Cada uma em seu jardim Eu canto, eu choro Eu canto, eu choro Queria ter um olho pra me dividir Eu canto, eu choro Por saber que uma delas dorme mal sem mim Eu canto, eu choro Eu canto, eu choro Queria ter um olho pra me dividir Eu canto, eu choro Eu canto, eu choro Por saber que uma delas dorme mal sem mim Amém